Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do Banco Cicobi. Lembrando que eu fiz um vídeo anterior a esse daqui, explicando como que você abre a conta no Banco Cicobi aí no aplicativo, tá? Vou deixar aí na descrição. E nesse vídeo que eu fiz lá, a Sofia Sena 6311 quer saber como que abre uma conta poupança. Então, para você que já tem uma conta corrente no Cicobi, vou mostrar para você como que você abre a conta poupança já dentro do aplicativo da Cicobi. Caso você não tenha a conta do Cicobi, vai estar na descrição o vídeo aqui. Após assistir esse aqui, corre lá, assiste o outro lá e veja o passo a passo de como que você vai abrir a sua conta corrente no Banco Cicobi através do aplicativo. Lembrando que o aplicativo é disponível para Android e iPhone, tá? E também para você que está chegando aqui no canal e não é inscrito do canal, se inscreva e deixa o like. E vamos para o vídeo que eu falo tudo sobre contas correntes digitais e bancos. E para abrir a conta poupança é super simples. Já logado na sua conta corrente do Banco Cicobi, o que você vai fazer? Vai vir na opção de investimentos. Aqui você aperta na opção investir. E logo após vem na primeira opção aqui que vai abrir, que é a poupança. Vai aparecer a seguinte mensagem para você aí, ó. Você não possui nenhuma conta cadastrada. Abra uma conta e comece a investir. Então você vai apertar na opção nova conta. E aqui você já pode dar um nome para a sua conta poupança. Como você tem um sonho de tirar as férias lá para frente ou um carro novo, você pode colocar o nome dela de férias, carro novo, e o valor a ser aplicado abaixo aqui. Lembrando que eu também já tenho conta, que eu tenho o valor aqui disponível na minha conta corrente do Cicobi para investir na conta poupança. No meu caso aqui eu já coloquei o nome da minha poupança, que vai ser estudos, e R$200 a ser aplicado. Você coloca aí o nome da sua poupança e o valor, e aperta no botão abrir conta. Estou gravando aqui com outro aparelho, porque o aplicativo da Cicobi não permite a gravação sobre tela a partir dessa tela aqui, tá? Então o que você vai fazer? Agora você vai marcar essa caixinha aqui, tá? Vou marcar ela aqui para vocês verem. E vai colocar a senha de transação, que senha que é essa, a mesma do seu cartão da Cicobi. Vai aparecer aqui o número da sua conta poupança, que vai ser diferente da sua conta corrente. O valor a ser aplicado, e você já pode apertar em voltar. Agora eu vou mostrar para você como que você vê o saldo da sua poupança. O que você faz? Você vai aqui em investimentos, aperta em resgatar, e seleciona a poupança. E a partir dessa tela aqui também o aplicativo não permite a gravação sobre tela. E para ver o saldo, está aqui, só apertar aqui. Vou apertar aqui para vocês verem, está lá os R$200 que eu fiz a aplicação para vocês verem. E é isso, é assim que se cria a poupança diretamente dentro da conta corrente no aplicativo do Cicobi. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que você vê somente a sua poupança. Acessa somente a sua poupança pelo outro aplicativo que é exclusivo da poupança do Cicobi. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Caso tenha gostado, se inscreva e deixe seu like e compartilhe o vídeo com um amigo seu aí, que vocês vão me ajudar muito. Então é isso, fique com Deus, um abraço e fui!